Eu me empolguei quando você ganhou ingressos pra essa fábrica de rolar Melhor pior filme do mundo De novo, por que vocês gostam tanto de ver... Paul Stop E agora é pra desligar essa merda hein meu Não sai Deixa comigo Dura que vem hoje sorrindo, como eu posso ajudar? Vai se fuder Vai se fuder